Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo o Call of Duty Infinite Warfare, beleza? E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Já começamos mal pra caramba aqui e a gente vai ver o que que dá, né? Bom, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se você não viu os vídeos anteriores, confere no canal também. Vê se você gosta, curte, comenta e compartilha pra geral também. E finalmente, um, dois, me morrendo. Beleza. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá? Se você quiser dar alguma dica, algum toque, alguma reclamação, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que aí eu comento embaixo pra vocês também. Ok? Então, bora lá. Esperamos que nosso time seja bom. É... Bom, nossa missão ali é matar cinco malucos, cinco inimigos. Opa, tem mal. E aí, a gente completa a missão aqui, mas... A gente pode ter chance de conseguir outra chave também, que agora vai ser a Bronze. Se você quiser, só você quiser... E aí, a gente vai precisar de uma chave também. U-A-V é pronto. Mas beleza, beleza. Vamos aqui. Tá... Está... 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 Está bonito. Ir, está bonito. Bom, está bom. Vamos utilizar o U-A-V aqui. Ok, estamos retasqueando a UAV. Mas beleza. Estamos ganhando a partida, 38 e 24. Se a gente continuar assim, a gente ganha fácil. Sem ficar se preocupando muito. Deixa lá. Os caras, mano. Os caras sobem. IMPH siem no seuIB. Os caras nos apoiados estão a ativos. Cai-me اسpecialmente. Não cai tranquilamente a ação. km 1814 já não tem espaço à defesa de air. Você tem que estar lá. Puxa! Vamos ganhar! O apoio de drone amizade está ativo. O apoio de drone amizade está ativo. O apoio de drone amizade está ativo. O inimigo está na escala. Mano, eu dei o camper. Caraca, eu tiro de 12 e ninguém segura. Duas assistências. Bom, 14 barra 12. Deu uma piorada aí. Mas beleza, vamos continuar. A gente está ganhando. Bora, 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 bora. Mais um. Tem um louco aqui em cima. Um. Opa. Opa. O drone amizade está ativo. Beleza. Dois. Merda. Scarab disponível. Seguindo de nível. Vamos ver se a gente consegue 25 agora. Eu acho que não. ựa. Cada Puisá. Um para o foco. Seguindo de nível. ComπεCOして. O inimigo tem uma outra afastada por ele. Spo pílula. Vamos pegar o urb aqui e para pegar o perdão. Está estró моей. Querida uma baixa. Essaeau garotete. O suporte do drone amostoso está ativo. Agora a gente não dá pra fazer o ouro. Vamos conseguir a vitória, tranquilo. Aqui foi uma boa partida. Eu pensei que tinha sido eu que tinha matado a gente, mas tudo bem. Pelo menos ganhamos e ficamos com 26 barra 16 aqui. Vem em primeirão. Tudo bem, seu treinamento está pagando. Não tem eu, que pô cara, sicanagem, sicanagem, sicanagem. Mas beleza. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você quiser, se inscreve no canal também se você for novo, que isso ajuda bastante o canal a crescer também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!